Galera, vamos lá, eu tava com a banca aqui ó, de 18 e 22, vou mostrar pra vocês aqui que parou de gravar, 18 e 22, tem que fazer 10%, eu já dei uma entrada aqui de um dólar, então já viemos pra 17, 19 e 17, e eu tava mostrando aqui pra rapaziada, é, como é que se diz, computador novo né, a gente tá ganhando um dinheirinho aí, modernizado, essa criança aí ó, então eu tô baixando aqui ó, baixei o aplicativo aqui do, cara tá assim, então já já vai ter uns vídeos maneiros aí pra gente, beleza, mas vamos aqui fazer nossos 10%, próximo vídeo aí, caraca meu irmão, tô fazendo as operações aqui, tava no pause, pause, puta merda, falta uma entradinha aí pra gente bater a meta, cara, comecei com a banca de 18 e 22, depois, tínhamos que fazer 10%, que dá 20 dólares e 4, pra ver ali, sem querer perder o pause, já estamos com 20 dólares e 1 centavo, então mais uma entrada aqui, a gente ia, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá em cima, foi lá embaixo, sacaneou a gente, vai ter problema não, 0.70, vamos lá embaixo aqui, vai pegar ele subindo, pegou ele subindo, quer apostar, ó, agora lá em cima, tá vendo, ó, agora ele desceu, pode dar aquele pico lá em cima, já deu, já deu pico lá em cima, 1.40, vai esperar que ele vai querendo descer, a gente vai pra baixo, vai pegar subindo, agora disparou, disparou, deu um lá embaixo, deu um lá embaixo, deu um lá embaixo, essa seria, que é pra gente agora aqui, ó, foi lá em cima de novo, não é brincadeira não, tava quase batendo a meta, e eu vou lá, 2.80, lembra, no banca pequena não é muito bom ir fazendo o que eu tô não, que eu sou meio doido, hein, vai ver ali, ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, vamos pra baixo, agora pegou ele subindo, né, ele deu um lá embaixo, não pode dar aquele alavancado lá em cima, que aí quebra a gente, que é o que ele já fez, pegou ele embaixo, e tá aí galera, batemos nossa meta, meta era 20 dólares e 4, estamos fechando com 20 dólares e 23, então tá aí, dá pra fazer, link da deriva tá aí, já já a gente vai ter uns vídeos bolados aí, ó, e vamos lá, PC novo, a cadeirinha melhor, e vamos que vamos, beleza, tamo junto,